Pode parecer mentira, vai dar 11 horas da noite nesse momento, o Itapetinga agora está no cemitério Parque da Eternidade de Itapetinga, onde nesse momento acontece um septamento O septamento do rapaz De nome Renato, que faleceu ontem à tarde Que foi assassinado ontem à tarde com vários tios aqui em Itapetinga Vocês podem observar nesse horário, 11 horas da noite 11 horas da noite, por conta do Departamento de Polícia Técnica de Vitória da Conquista Um corpo está sendo septado em Itapetinga A gente acompanha com vocês aqui com exclusividade Para mostrar a que ponto chegou o DPT de Vitória da Conquista A gente observa aqui 11 horas da noite, nesse momento aqui As pessoas se encontram aqui no cemitério Parque da Eternidade Extremamente triste, além da tristeza da morte de um ente querido Vocês observam o horário que está sendo septado o rapaz A falta de respeito do DPT de Conquista Que já foi denunciado várias vezes aqui em Itapetinga A gente está aqui, boa noite, tudo bem? 11 horas, a gente acompanha aqui um enterro em Itapetinga, quase meia noite É um absurdo, uma falta de respeito com as pessoas isso, o senhor não acha? Será que se fosse uma pessoa rica, estaria sendo septado uma hora dessa? Estava nada, de forma nenhuma O corpo chegou cerca de 1 a 2 horas aqui em Itapetinga? 1 a 2 horas Está aqui, a gente observa o senhor também, é uma situação que revolta isso aqui, né? Absurdo Revolta isso aqui Só porque é pobre, aí nesse momento fica aí, as famílias sofrendo até meia noite E a situação sempre acontecendo isso e ninguém toma paternidade disso A gente quer chamar aqui a atenção do prefeito municipal José Carlos Moura E dos vereadores de Itapetinga Para esse absurdo que está acontecendo na cidade Esse corpo de Renato, outros corpos que a gente acompanhou aqui, já denunciou Que os familiares não podem velar os seus entes queridos A pessoa além de ser morta de forma bruta Chega a situação a esse ponto Você está aqui com bem uma coisa revoltante 11 horas da noite, o corpo do rapaz acaba de chegar Ficou mais de 24 horas em vitória da conquista Falta de respeito Falta de respeito Além de chorar, a dor de perder o ente querido Será que se Renato fosse rico seria diferente? Aí é ruim demais É diferente mesmo Deixa eu acompanhar, as pessoas aqui estão no enterro Revoltadas pela situação da morte de Renato Mas revoltadas principalmente por uma situação como essa É uma situação revoltante isso aqui Verdade Além da família perder uma pessoa dessa maneira trágica Não vai ter que nem velar o corpo do rapaz É triste, a gente observa Eu respeito isso As pessoas em Itapetinga estão extremamente revoltadas A gente mais uma vez Vamos levar esse vídeo ao Ministério Público E também à Prefeitura Municipal Para ver se tomou postura Porque você tem que chorar a dor de perder uma pessoa querida E você está numa situação dessa 11 horas da noite agora Você está vendo aqui o septamento É uma situação triste E parece que as pessoas não vêm aqui e clamar A gente observa crianças aqui também Nesse horário triste É o filho dele? A gente vai denunciar e vai brigar por isso Porque é injusto uma situação dessa Onde as pessoas em Itapetinga estão passando por isso Há muito tempo E há muito tempo a gente está denunciando E parece que ninguém tomou postura Com relação a isso Renato, ele era um rapaz Que trabalhava em um posto de gasolina E também, além disso também Ele trabalhava agora na empreiteira Há cerca de três dias o rapaz comemorava o trabalho E foi assassinado brutalmente em Itapetinga E foi um rapaz comemorava o trabalho O Itapetinga agora acompanha aqui Tristemente esse septamento do rapaz, o Renato O corpo acaba de chegar em Itapetinga Agora 11 horas da noite O DPRT de Polícia Técnica O médico só foi ver o corpo Por volta das 18, 19 horas Ou seja, um médico que ganha 24 horas Para atender a população Não atende A gente insiste em dizer que os médicos DPRT de Conquista são irresponsáveis Estamos aqui levando essa denúncia Ao Ministério Público também Porque é uma falta de respeito Que tem acontecido em Itapetinga Não é o primeiro rapaz Nem o segundo São vários rapazes em Itapetinga Que morrem Que são enterrados fora do horário Que chega o corpo mais de 24 horas depois Uma coisa certa Se fosse uma pessoa classe média Com certeza o corpo já estava liberado Há muito tempo É um desrespeito Que a gente tem acontecido No DPT em Vitória da Conquista Chamamos o DPT de Conquista De irresponsável Coordenadores De toda a equipe que trabalha no DPT A gente acompanhou isso aqui Através da denúncia da população Que não sabe a quem clamar As pessoas ligam para todos os setores Mas parece que ninguém ouve A população aqui da cidade Uma situação revoltante Para vocês que estão acompanhando aqui Familiares, né? E como? Além de estar aqui No enterro do rapaz Uma hora dessa 11 horas da noite 11 horas da noite Ele foi assassinado ontem Por volta das 17 horas E há mais de 24 horas O corpo em Vitória da Conquista Abandonado Praticamente como indigente Como se não tivesse Família que tem, né? E como se não fosse ninguém, né? Como se fosse um animal A pergunta que a gente clama aqui O que a gente leva Para a população aqui É até quando isso vai continuar A gente observa aqui Mais uma vez Vários corpos em Itapetim Que tem acontecido isso Meninos, jovens Porque não tem trabalho Eu já estive no DPT várias vezes Normalmente tem 2, 3 corpos O médico sequer abre Se quer olha Entendeu? E libera o corpo rapidamente Mas rapidamente assim Ele nem olha direito E aqui 11 horas da noite 11 horas da noite O corpo chegando em Itapetim É um absurdo uma coisa dessa A gente pede às autoridades Mais uma vez Ao Ministério Público Para que se atente à situação E aí Vai lá Vai lá Lembrando que já foi assassinado A poucos metros Aqui do cemitério Uma quadra aqui Nas proximidades Silêncio E você que é um líder comunitário Essa situação que tem acontecido Em Itapetim É uma situação revoltante A gente observa aqui 11 horas da noite O rapaz sendo sepultado Porque não pode velar o corpo Porque o DPT Ontem o rapaz Ficou quase 24 horas Sem ser velado Para ser liberado É um absurdo isso É com certeza Tiago e todos Que estão ouvindo Itapetim Agora Realmente é inadmissível Uma situação dessa Primeiramente Começar por Itapetim Itapetim Já era para ter Há muito tempo O ML Está na hora Das autoridades Políticas Em todos os sentidos De Itapetim Tomar a providência O mais rápido possível Que está É um absurdo Realmente isso Qualquer ser humano Sai daqui Tem que deslocar Para a conquista Chega em conquista Esta enrola Para despachar O corpo de um ser humano E aí A família O que é que passa É num momento desse Menos de 5 minutos Para você Fazer a despedida De um ente querido Realmente É inadmissível A situação dessa E a gente espera Que Itapetim Venha melhorar Em vez de regredir Possa progredir E ter o mais rápido possível O ML Para que nenhum Ser humano Possa passar por uma situação Mais dessa Um momento desse De sofrimento Tão difícil Para essa família A gente está aqui Eu estou me sentindo Envergonhado aqui A situação é essa Me sentindo envergonhado Porque um ser humano A família não pôde velar Teve que ser septado Praticamente às pressas Às 11 horas da noite Além de você ter a dor De perder uma pessoa querida Você tem que velar as pressas Por causa Da irresponsabilidade De pessoas Que a gente paga o salário Eu quero lembrar vocês Vocês são irresponsáveis Vocês estão assistindo Esse vídeo agora Então eu chamo vocês Do DPT de Vitória da Conquista De irresponsáveis Irresponsáveis Porque não é o primeiro corpo Não é o segundo São vários que a gente acompanha aqui Eu acho que o pessoal daqui Do Que trabalha no cemitério Daqui a pouco vai pedir Auxílio A adicionar noturno Que já é comum Para eles estarem aqui Sepultando corpos à noite Para vocês São covelhas Aqui está se tornando comum Isso já né Aí os covelhas aqui Observam que estão Trabalhando aqui Já é uma coisa comum Para eles Trabalhar à noite Por causa da irresponsabilidade Mais uma vez A gente chama A coordenadora do DPT De irresponsável Com relação a isso aqui O que faz essa matéria Vamos levar essa matéria Até o Ministério Público E ver se toma providência Porque Até quando isso vai continuar Se fosse uma pessoa rica Com certeza O corpo estava aqui Desde cedo Velaria tranquilamente Agora uma pessoa pobre morre E acontece isso Tem que velar as pressas Por conta Da irresponsabilidade No DPT E não vale julgar O rapaz Silêncio sugere a vocês Que são líderes comunitários Entrar com a ação Enquanto a isso Porque na verdade Se você for ao DPT De conquista Você não encontra o médico O médico chega lá De passagem De passeio Chega de passeio E sai É bom que vocês Líderes comunitários Tomem uma postura Com relação a isso Principalmente Que a igreja católica Que tem uma ação Muito forte na sociedade Tome partido disso Porque a gente já observa Que a população Está abandonada Silêncio É com certeza Como a gente fala E não quer acusar Principalmente Tiago Mas a gente acusa O M.E. De conquista A começar por Itapetinga Que há muito tempo Está na hora De cada um de nós Líderes comunitários Povo de Itapetinga Eleitores de Itapetinga Tomar uma consciência E juntar Todas as classes Reivindicar A começar Então Uma região Como Itapetinga Que abrange Aqui Tarantim Macarani Maikinique Potiraguá E também Está na hora De ter um M.E.L. Em Itapetinga É por isso Que todos Estão sofrendo por isso Por isso Que toda a comunidade Está passando por isso Como essa família Está passando Todos nós Somos sujeitos A passar por isso Que nós viemos Que nós viemos Nesse mundo Para partir Não viemos Por semente Que todos nós Estamos sujeitos Por isso Mas como Atualmente É a conquista Que está nessa responsabilidade Está deixando a desejar Realmente Eu espero Que não seja Só por Itapetinga Que conquista Todos os médicos Que fazem parte Legista de conquista Possam Trabalhar com mais amor E aqui em Itapetinga Possamos ter realmente Tiago Médico legista Para que não possamos Passar por isso Família nenhuma Venha passar por isso Igual está passando Essa família aqui No momento As crianças Não podem ver seu pai A própria esposa Não podem ver seu esposo direito E os familiares Amigos que não podem ver lá